Senhor, porque ele mudará a tua sopé! Alegre o meu coração! Consigo o seu Senhor, meu Deus! Cana! Aleluia! Alegre o meu coração! Continua esta! Meu Deus! Seu amor retomar! Como a sua força! Ele adolou a sua culpa! Que o inimigo já me mudou! Que o lugar da memória dos coirais de boa! Cancha! 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 Aconte! Filha de frião! Mas ele mudará a tua sopé! Com raço de vitória! Só buscar a alegria! Salve! Senhor! Macaque! Filha de frião! Mas ele mudará a tua sopé! Com raço de vitória! Salve,stat, estimates, Yeah! Ai galera, Ah! Raiatória! Alegra teu coração Continua esta Seu Deus Seu amor não Vai olhar as tuas forças Ele aborou pra culpa da janela E o inimigo Já derrotou Então é essa vergonha de fogo pra ti Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá pra ver que vem Fica sentindo, esse rei de toda a tua sorte Na situação não cabe nem fim A minha vida entrou Vamos lá pra ver que vem Fica sentindo, esse rei de toda a tua sorte Aqui vem porra e fogo pra te aliviar Eu quero que você me criou Lá da neve 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 Os furados do Brasil se embora O que é isso? O que é isso? O que é isso?